Eu trouxe a minha viola para cantar este hino Trazendo as boas novas nos ensinos do padrinho Aqui não vou citar nomes porque melhor é dizer Que este ensino é para todos que quiserem aprender Que este ensino é para todos que quiserem aprender Ninguém queira ser grande porque grande só meu pai Ele sim que tem poder e ninguém queira duvidar Ele sim que tem poder e ninguém queira duvidar A verdade é muito simples, todos nós somos iguais Mas também é verdade que somos especiais Mas também é verdade que somos especiais Cada um tem seu carinho, mas também tem seu valor Se tudo tem um pouquinho, veja assim como eu sou Se tudo tem um pouquinho, veja assim como eu sou Meus irmãos, minhas irmãs, vamos olhar para dentro E procurar com cuidado onde é que está doendo E procurar com cuidado onde é que está doendo Vou seguindo meu caminho, vou cantar em outro lugar Levando estes ensinos para todos escutar Levando estes ensinos para todos escutar E procurar com cuidado onde é que está doendo E procurar com cuidado onde é que está doendo E procurar com cuidado onde é que está doendo E procurar com cuidado onde é que está doendo